Vamos para Paranaíba, porque por lá, dois homens morrem em decorrência da Covid. O município agora registra um total de 116 mortes causadas pela doença. O Alex Santos tem mais detalhes. E mais duas mortes decorrentes da Covid-19 foram confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba. E conforme o boletim divulgado, na quarta-feira, a centésima décima quinta vítima da doença aqui no município foi um homem de 42 anos. O paciente havia sido internado no dia 11 de junho para tratamento da doença, porém não respondeu ao tratamento e morreu na última segunda-feira. Um homem também de 48 anos morreu na segunda-feira vítima da Covid-19 em Paranaíba. O paciente era hipertenso e possuía insuficiência cardíaca e estava internado desde o dia 20 de junho, sendo então a centésima décima sexta vítima da Covid-19 aqui em Paranaíba. E mais uma vez trazendo o boletim epidemiológico, com atraso, a Secretaria Municipal de Saúde registrou ao todo 27 casos positivos de contaminação por coronavírus. Os diagnósticos são referentes ao boletim de terça-feira, que só foi divulgado apenas na quarta-feira. E conforme o boletim, são 4.268 casos confirmados desde o começo da pandemia e nove casos suspeitos que esperam diagnóstico laboratorial. Paranaíba tem ainda 19 pacientes internados, sendo 9 pessoas na UTI e 10 na ala respiratória da Santa Casa. Os leitos estão 90% ocupados, com 8 pacientes aqui de Paranaíba e um paciente da região. São 116 óbitos registrados em Paranaíba.